E aí E aí E aí E aí Isso não me assusta nem um pouco Tá não não Tá Carro A faca de sua mãe Pertence a você agora Pra quê? Um teste Ela te ensinou a caçar Não é mesmo? Sim senhor Então me mostre o que sabe Eu estou com fome Vá atrás de comida O que vamos caçar? Você irá caçar um servo Pra que lado? A caça é sua Quem me diz é você Su? Isso foi uma pergunta? Pro sul Olha, pegadas São recentes Por aqui Encontrei Mais devagar moleque Foi mal Você deve pensar E não simplesmente reagir Acalme-se E planeje É que eu posso Desorientar ele O que aconteceu aqui? Olha ele lá Espera O que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora ele está atento Só atire Só atire Só atire Quando eu mandar atirar Me desculpa Não se desculpe Se aprimore Ache ele Ache ele Ache Ele Ache Ele Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Eu, eu sabia que tinha algo de estranho nessa floresta Continue caçando Olha, se você devolver meu arco, eu posso te dar na luta Eu já estou preparado Você ainda não me provou isso Me dá uma chance Você teve uma chance Me dá outra Então ache o servo Sai daí, garoto Você não vai passar para a bola Essa é sua chance Mostra que está pronto Sim, senhor Cuidado Para trás, garoto É perigoso Borde as flechas Eu cuido dele Sim, senhor Ele está avançando Vou te esmagado Queime O que a gente faz? Atira nele É pra já Isso É agora Eu vou derrubar ele Você vai matá-lo Sim, senhor Agora, garoto Espere Atira Não Saia do gelo Agora Eu sinto muito Eu Seu servo está fugindo Sim, senhor Eu não acredito Que lutamos contra um troll De verdade É, e você congelou Quando eu mandei matá-lo É, mas Ele estava bem ali Como eu podia olhar Nos olhos dele Olha Eu achando que sua mãe Havia te ensinado a caçar Ela ensinou Mas eu nunca tive que matar antes Enfim Já deu a hora De aprender Pai Olha Espere a minha ordem Relaxe Não pense nele Como um animal É um simples alvo Limpe sua mente Respire Respire E atire Boa E agora? Sua faga Não Termine o que começou Eu não posso Eu não posso Eu não posso Agora você está pronto Pra quê? Para um novo começo 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 Para um novo começo